Imóvel residencial a poucos metros aqui da Avenida Principal. Fala, Manamara! Estou aqui na região do Ajuricaba, bairro Planalto, para apresentar um imóvel residencial. Imóvel residencial a poucos metros aqui da Avenida Principal. Então, aqui consiste em um terreno com 7x34. São 238 metros quadrados de terreno e 212 construído, distribuído em três imóveis. O primeiro é a casa principal, com três dormitórios, sendo um suíte, banheiro social, cozinha, sala de estar, jantar e vagas de garagem, com portão eletrônico. E na parte de trás, mais dois apartamentos, um embaixo e outro no primeiro andar, com cada um contendo dois dormitórios, banheiro social, lavanderia, sala de estar e jantar. O imóvel está disponível para venda. No entanto, temos a possibilidade de alugar os dois apartamentos na parte de trás, porque o acesso para trás é independente. Pelo corredor lateral, você acessa tranquilamente. Eu estou hoje na sala de estar e jantar da casa principal. Vamos conhecer agora todos os detalhes desta oportunidade. Felipe mostra para cá o seguinte. Aqui nós temos o portão eletrônico. Então, você aciona o botão e aí já faz o acesso direto para a área de dentro. Agora observe aqui as vagas de garagem. Aqui nós temos aproximadamente duas vagas de garagem. O imóvel está disponível para venda. A preferência é a venda. O preço está na descrição do vídeo. Acesse aí, clique em um botãozinho que vai aparecer toda a descrição do imóvel, incluindo o que vai ficar de itens, de imobília, de decoração. Tá certo? Então, para você que está vendo esse vídeo e pretende alugar os dois apartamentos na parte de trás, o acesso para lá é através deste portão. Então, aqui você tem um acesso direto para os dois apartamentos de trás. E aqui já está sendo ocupado. Já tem morador nessa primeira residência. Então, veja só, toda a estrutura de água e energia são independentes para os três imóveis. Então, independente, energia, água, tudo certinho para não ter briga. Olha, mais um ângulo da parte da garagem. Atente o seguinte, observe a vista aérea. E aí, você observa que é uma localização privilegiada a poucos metros da avenida principal, que está aqui no lado direito, com acesso tanto para a Avenida do Turismo, tanto para a Tor 4, quem retorna, quanto ali fica próximo da mediação da Arena da Amazônia e outros pontos de referência. Agora, vamos conhecer a casa. Exatamente a casa, contendo esse ambiente de estar, o ambiente de jantar. Os itens de decoração irão sair, tá pessoal? Então, vocês entrem em contato conosco e nós iremos pontuar exatamente o que vai ficar. Estou no primeiro dormitório. E em seguida, vamos passar aqui pela sala de estar, jantar, já acessando o segundo dormitório. São três dormitórios, sendo um suíte. Este é o segundo dormitório. Então, nessa parte de cá, nós temos a área da cozinha, toda revertida, e do lado direito, a suíte. Esse dormitório é um dormitório amplo, com banheiro independente. Pontoando o seguinte, olha o box do banheiro, está todo conservado, todo revertido esse banheiro. Tá certo? Vamos finalizar aqui a parte desta residência, que é mostrando a área de serviço. Então, aqui nós temos o acesso para lá, e a área de serviço, e o banheiro social, e o banheiro de serviço aqui do ladinho. Então, o imóvel é completo. Ideal também para você que é investidor, você que compra imóveis e põe para locação, aproveite esta oportunidade. Vamos passar novamente aqui, na sala de estar e jantar. Daqui você tem mais um ângulo da garagem, e agora nós vamos conhecer os dois apartamentos de trás. Vem comigo! Bom, já acessando aqui a área de trás, exatamente por este corredor privativo. Aqui nós temos esse ambiente, que dá acesso para este apartamento, que é o primeiro, e as escadas que dão acesso para a área de cima. Então, a casa da frente é totalmente isolada da casa dos apartamentos de trás. Estamos no primeiro apartamento. Aqui são apartamentos com dois dormitórios, sala de estar e jantar, a área da cozinha, ok? Chegando aqui no primeiro dormitório, este armário vai sair. Então, estamos aguardando apenas o montador fazer a retirada. Então, vai ficar apenas o quarto livre, ok? E aqui na frente, o segundo dormitório, tá? Segundo dormitório aí, prontinho. E a área de banheiro. Do lado direito, nós temos a área do banheiro. E aqui, uma área de serviço. Tá certo? Então, essa unidade está disponível para locação. E aí, nós vamos subir e conhecer a próxima unidade. Na verdade, acessando o apartamento do pavimento aqui superior. Então, são três imóveis independentes. Este é o segundo apartamento, kitchenette, apartamento, que está disponível para locação. Praticamente a mesma estrutura. Muda um pouco a questão ali do... Da dispensa. Mas aqui eu tenho o primeiro dormitório. e o segundo dormitório. Então, cada apartamento dispõe de dois dormitórios. Aí, sala de estar, jantar, a parte da cozinha. E o banheiro. Certinho? Então, pessoal, é isso. Oportunidade de negócio aqui na região do Ajuricaba Planalto. Imóvel disponível para venda. Não aceito financiamento bancário. Pagamento à vista. Ou trago a sua proposta, que nós levaremos para a proprietária analisar. Beleza? Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.